Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Como é que tá nesse dia frio? Um dia frio! Um bom lugar pra ficar na cama! Meus dedos estão congelantes e eu virei aquela pessoa que amava o frio, mas hoje não ama tanto! É, essa é a prova de que tudo muda, né? Tudo muda, tudo na vida passa, menos o motorista e o computador. Ah, meu Deus, que dia ruim! Bom, se você quiser enviar o vídeo pro Rafa e do Reagir, é só enviar no e-mail? Você sabe já, né? rafabartoski.com Gente, é só vídeo, tá bom? Minha equipe só pega vídeo, não escreve história, coisa, tá bom? Tenta falar comigo quando estiver em live, aí eu respondo, mas o e-mail é só pra vídeos, tá bom? Eu não tenho acesso lá. E agora, eu quero falar com você aí, que é novo no canal, é a sua primeira vez aqui? Ah, serve um prazer, eu sou o Rafa Bartoski, seja super bem-vindo ao meu canal, aproveita o seu momento e se inscreve, e é claro, vai, deixa seu like, porque eu sei que, queridona, já deixou o like bem no início. Oi? Retocar a raiz? Mas como estava com calcão, não resolvi fazer em casa. Eu comprei três tintas, a raiz com o Quecorretom, que era mais barata que tinha, tava dez reais. Usei esse resto de pó azul, esse resto de pó, daí a máquina eu também tinha a meia, esse resto, o resto do pó, tava no saquinho porque é caro, eu não vou desperdiçar, né? Ah! Eu usei álcool de género de volume trinta, e outro de volume quarenta. Uma pergunta que eu comprei diferente, porque nem eu sei, então eu usei esse resto do pote grande que tinha. Tá. O cabelo tava assim, como vocês podem ver, com palme meio e raiz. Uau! que não é tapaué, que não é tapaué, mas de tudo eu tomei esse remédio porque eu tava micadão e não queria interromper a pintura. Com coca? Com coquinha, porque eu sou bem saudável e vai às 8 da manhã. Pausa aqui. Ai, meu Deus do céu! E ela tá fazendo como? Bebe coca? Então, pelo que eu vi, ela tem Yaya, ela tem Careless, ela tem Coritão, e ela tem a queridinha M&M's. M&M's. É chocolate! Quem lembra dessa música, tá no grupo de risco, hein? Bom, e você vai retocar a raiz. Aquele donut tinha um monte de pó na sacola, ou seja, aquele pó ali não serve nem pra... Se você pensou cheirar, você não tá bem na cabeça. Não serve nem pra descolorir os pelos, porque perde o efeito. Entendeu? Bom, continuando aqui. É, eu botei o pó, o resto do pó. Botei o pó. Sem medida. Sem medida. Ocupa. Já baixei. Só morria. Nossa, dois tipos de M. Mais? Ficou duro. Ok. Olha, tem quarenta, tem trinta. Vocês podem chamar ela de Cadu Maverick, que é esse pinguizinho aí. Na verdade, eu não sei nem o que eu sei que ela parece com ele. Digam se não parece. Eu acabei esperando descolorir, aproveitei e passei a mistura no corpo. No corpo? Eu lavei o cabelo, tipo assim, porque eu choro, eu fiz meio de Marte. Fiz um lanchinho bem saudável, né? Bom, pelo menos isso. Eita. Ai, ele parece outra coisa. Eu mexi e usei apenas duas ou três tintas. O cara desistiu de usar o pincel e passou com a mão mesmo. Ai, passou pras pontas. Esperando a tinta agir, lavei o cabelo, sequei e ficou assim. Harmonizada. Socorro, Deus! Socorro, Deus! Vocês! Socorro, Deus! Socorro, Deus! Help God! Help God! Gente do céu! Ó, tinha tudo pra dar mais ou menos certo. Menos os produtos. Mas se ela não tivesse passado a coloração nas pontas, até que teria ficado mais ou menos igual. Só que não tão igual. Mas teria chegado mais próximo. Sabe quando eu fizéssemos dois pontos antes de casa? Então, próximo desse jeito eu estou dizendo. Mas é melhor do que a caminhada toda a pé, né? Desses dois pontos é melhor do que a pé. Mas... É... Produto faz diferença. Ainda mais que você pegou aquele produtinho lá que tava na sacola, que já não valia mais nada. Tanto que não valia mais nada, que nem queimou o seu corpo. Porque o AX de 40 no corpo era pra dar bolha. Imagina lá como não ficaria. Não pode. Banho de brilho, banho de creme, banho de lua que fala, né? Essas coisas. Tem que ser com creme, AX menor. Não pode ser assim, não. Senão... Eita lasqueira. Queima, Jesus. Mas... Não ficou legal. Não ficou legal. Você teria agora que descolorir de novo essa raiz pra poder igualar. Porque não chegou na altura. Entendeu? Gente, é sempre importante isso. Chegar no fundo de clareamento certo pra poder jogar a coloração certa. Se não... Socorro, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Próximo. Eita! Continuação. Ai! Conseguiu piorar? Olha... Oh, meu Deus! Agora ficou roxo e amarelo. Nossa! Tá quase a bandeira do... Qual que bandeira que é roxo e amarelo? Não sei, mas... Ela nem secou. É, queridona. Melhor parar por aí mesmo. Porque quanto mais você mexer nas manchas, mais vai estragar o cabelo. Você não vai conseguir arrumar. O jeito é você tacar um ruivo. Fica ruivo, ruivo mais fechado, que você consegue igualar esse tom. Ou vira uma chocolate. Uma chocolate vai ficar legal também. Tá bom? Mas, gente, faz isso. Cuidado quando vocês forem fazer o cabelo. Optem por produtos bons. Pela saúde dos seus fios. Por favor. Bora pro próximo aqui. Que fui chamada para ser modelo de um cabeleireiro superfamoso na minha cidade e quase sai do salão careca. Nessa hora eu já tinha percebido que tinha alguma coisa errada, mas a gata continuou lá. Aconteceu muitos babados e confusões no salão. Depois de chorar horrores, fui pra casa e lavei meu cabelo. O resultado foi essa bagaceira aí. Enfim, um loiro de centavos. Esse é aquele famoso doiro bruxa que eu falo, né? Que resseca tanto. É, gente. Quando você faz um cabelo descolorido e você sai com escova, é uma coisa. Você lavou, misericórdia. Sai da frente e aqui atrás. Vem gente. Vem gente querendo dar paulada porque o cabelo fica destruído. Então o cabelo, ele já precisa estar bom. Ele precisa estar saudável para descolorir. Se não está saudável, foge da descoloração. Porque a descoloração vai vir matando. Entendeu? Aí vai ficar pronta com o Halloween já. Ah, outra coisa. Eu falei loiro bruxa uma vez e falaram que tem bruxa que é bonita, né? Pior que é, né? Tem bruxa que é bonita. Pior não. É que a gente tem na imagem bruxa aquela velhinha de cabelo branco assim, né? Com a vassoura fazendo ah, 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 ah. Pelo menos é a imagem que eu tenho. Então por isso que eu falo loiro bruxa, né? E também quando vai se fantasar de bruxa por alguma coisa, a primeira coisa que pensa é isso. Um narigão, uma verruga, um cabelo todo, né? Uma bruxa bonitona, tipo, pensa só numa feiticeira, uma, né? Mas enfim, são paradigmas que precisam ser quebrados. Cadê as quebra? Bora pro próximo aqui. Começou, procede. O áudio tem horas que ficou baixo sozinho. Eita lasqueira. Então... E se acelerou também? Começou só da raiz pra plantar. Tipo, só pra metade onde tem o loiro. Só que aí eu achei que ia ficar um pouco desigual o tom quando abri-se. Ahn. E eu surtei e agora eu passei no... No cabelo todo. No cabelo todo. Aí eu tenho que ficar no dedo até, eu vou aplicar agora. Ai, vai dar uma merda. Ai, tá queimando. Gente, pausa aqui então. E ela acelerou o vídeo também, querido Donald. Por que você colocou a voz de Pato Donald? Não é nem Mickey agora. Pato Donald agora. Misericórdia. Então ela tinha que fazer só a raiz. Mas deu fogo no Firosk e ela desceu pras pontas. Queridona, queridona, queridona. Fala aqui a queridona. Mas só me decepciona. Queridona? Por quê? Por quê? Você sabe, queridona, que primeiro é onde está escuro. Depois de um tempinho você passa no resto só pra dar uma... Xiradum. Mas enfim, vamos continuar vendo aqui. Vai por alumínio. Vai por alumínio. Nossa, ela tá bolando doidão. Hã? Agora a gente vai... Nossa, mas ela vai colocar alumínio. Vem onde não precisa. Que é onde tá loiro já. A gente já botou aqui, ó. Trinta minutos. Pra escolarizar. Abaixou. Tá. Trinta minutos. Qual? Igora? É uma oxiginada menor do que a que eu tô usando pra descolorir meu cabelo. Hã? É uma coisa que eu fiz. E a medida que eu aprendi nos vídeos, assisti nos vídeos, que é duas vezes descolorando tem pra uma via X. Hã? Parabéns. É, eu vou me guiar pelo que eu tô vendo. Porque ouvindo... Ai, que bonita a sua amiga. Não, então. Não, então. Não, então. Não, então. Mas falta dois a calma. Deixa eu acabar. A gente tem muita minuto. Ai, não importa mais. Que que foi, gente? Ai, coçou minha orelha. Queridona, eu deixaria essa mecha escura. Eu quero aparecer aqui. Transformada menina. Será que vai dar certo? Tá acabando o produto também, bebê? Tá acabando o produto? Ai, tá acabando o produto. Vai ter que fazer mais. Eu quero aparecer aqui. Ah tá, tem mais. Tá. É boa essa tinta, viu? Queridona, qual é a graça de falar e a gente não entender? Pelo menos eu tô vendo, né? Vou fingir que é inglês. Que é a vida internacional. Bom, torcendo aqui, queridona, pra dar certo. Pra não ficar porracha essas partes, né? E você ter que cortar, fazer um corte... Que isso? Esmalte? Olhinho? Usei um óleo nas pontas. Nossa, óleo nas pontas agora? Não tá ardendo, não? Nossa, olha as pontas, queridona. Deu 30 minutos do primeiro lado. Quero ver pra você lavar. Vai ter que... É... Lavou. Meu cabelo? Eita, lascaria. É... E você ri? Queridona. Olha, a raiz tá amarela, gema e as pontas brancas. Começou pelo lado oposto. Tá. É, gente, não dá pra entender o que ela fala. Aí tá alto e baixo, alto e cima, alto e cima, em cima... Você vai passar nas pontas não, né? Vai. Vai passar nas pontas. Vocês sabem a cor que vai ficar, né? Gema e clara. Clara e gema. Cozidas, tá? A... A clara cozida, ela fica branca. Crua, ela é transparente. Então, aqui vai ficar isso. Clara, embaixo, e gema na... Ele vai ser dó do meu cabelo. Tá com dó do seu cabelo? Tá com dó? Ó... Aplicação de milhões. Milhões de centavos. Ai, queridona, eu fico tão... Tá no final do meu cabelo. Tem filtro aí, né? E vou passar aqui. Sem filtro, sem nada. Ah, tá. Mas você tá linda aí, hein, queridona? Mas eu acho que eu não gravei o processo do corte. E é isso. Nossa, você tá linda. Sem efeito, sem filtro. Sem nada. Sem filtro? Nossa. É também amarela. É que você colocou uma luz amarela também. Olha a lente que ela colocou. Que apaixonada, minha gente. Eu tô só com uma ringue aqui na frente, hein? Agora ficou bonito, queridona, você falando. Olha que voz sexy. O sotaque. Você tá linda. Sério. Eu tô me achando. Mas você fez alguma coisa depois, queridona. Depois. Você fez alguma coisa depois. Você transformou, hein? Você cortou também, né? Ou cortou, caiu tudo e ficou já o corte todo. Olha lá, a tempestade, né? Mas ficou bonito. Mas essa luz disfarçou. Porque de vez em quando a gente vê uns amarelão assim gritando, né? Mas... Ficou bom. Eu só queria ver na luz normal. Porque o amarelão ali que tava da ring light, ele camuflou tudo. Então ficou tudo branco praticamente. Mas a gente sabe que não tá branco, né? E eu não vi a diferença com filtro e sem filtro. Uau! Você é bonita com filtro e sem filtro, então? Uau! Eu precisando de filtro pra andar pelas ruas, pra... né? Filtro na vida real. Quando eu mexo no Instagram, faço um negócio com filtro e depois eu faço um negócio sem filtro, eu quero é morrer, porque eu quero filtro pra vida. Né? Isso é tão ruim, gente. A gente ficar usando filtro nas coisas. Eu evito usar filtro por causa disso. Depois a gente se sente mal. A gente vê que a gente não é aquilo. Que a gente tem uma manchinha. Que a gente tem um negocinho. Que a gente tem aquilo. A gente é imperfeito. Olha eu todo torto. Mas eu sou feliz do jeito que eu sou. Deus me fez assim, né? A gente estraga um pouquinho, mas foi Deus que fez. Entendeu? E quando ele fez, ele tava satisfeito. Porque se ele não tivesse satisfeito, ele não teria enviado pra terra. Tá bom? Então, se você veio pra terra, é porque você foi a obra-prima de Deus. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Bom, gente! Acabou! E o vídeo de hoje foi esse. Foi curto, né? Gente, bora colocar vídeos mais longos aqui? Misericórdia? Hã? É... Está chegando vários vídeos pro Rafa Me Ajuda. Eu vou fazer uma seleção e nós vamos fazer um Rafa Me Ajuda cheio de ajuda. Tá bom? E é isso aí! O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro, clique em gostei. Compartilhe nas suas redes sociais. Porque eu, Rafito, eu vou ficando por aqui. E vocês? É claro! Fiquem com Deus! Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau!